A Yom Yom para o dia 10 de Tishrei, Yom Kippur, dia do perdão, o AYom Yom, original de hoje, nos traz várias instruções, práticas e detalhes técnicos sobre a liturgia do Yom Kippur, sobre procedimentos práticos, o que fazemos, ou orientações de como são as rezas, enfim, então nós vamos buscar nos adendos do AYom Yom uma mensagem também selecionada pelo Rebbe para o nosso serviço espiritual. E ele nos traz aqui um trecho extraído de uma carta que o Rebbe anterior escreveu para um dos primeiros Hassidim dele e que se instalou nos Estados Unidos, antes do próprio Rebbe anterior vir e se estabelecer nos Estados Unidos. Na verdade, antes dele se estabelecer lá, o Rebbe anterior fez uma viagem dez anos antes e passou um ano mais nos Estados Unidos, mas antes disso, ainda nós estamos falando aqui, ainda nos anos 20 do século XX, então um dos primeiros Hassidim que estava nos Estados Unidos, ou ativistas comunitários ligados ao Rabat, ao Rebbe, o Rebbe anterior escreve a ele algo que se aplica e serve para todos nós, A verdade plena é que cada um de Israel é uma vela divina para iluminar, fazer brilhar, fazer brilhar, iluminar a escuridão espiritual dessa terrestre, desse nosso mundo físico e material. De fato, assim está escrito no versículo, que a vela de Deus, a chama de Deus é a alma da pessoa. Então ele nos diz que particularmente aqui, cada um de Israel, ele tem essa chama dentro de si, é portador dessa alma sagrada, que é uma vela divina, uma luz divina. Por que nós fomos dotados dessa chama, dessa luz divina, para iluminar o mundo físico, terrestre e material? Para iluminar esse mundo físico que nós nos encontramos, que o Rebbe estava escrevendo por aquele Hassidim, naquela época nos Estados Unidos, era um deserto espiritual, quase nada, muito pouco de judaísmo, religiosidade, existia e vigorava lá. Mas o Rebbe escreve, já naquela época, naquela situação e circunstâncias, para aquele Hassid, saiba que cada um de nós, cada um de Israel, possui essa lamparina, tem essa chama divina dentro de si. Foi dotado disso com esse objetivo de iluminar, justamente de iluminar os lugares escuros, escuros em termos espirituais. E, na verdade, justamente esse plano terrestre, baixo e inferior, em termos de espiritualidade, foi esse plano que Deus desejou como objetivo e propósito da criação. Na verdade, o desejo de Deus reside justamente nessa terra, nesse mundo, aqui que Deus queria habitar, aqui que Ele queria se fazer, revelar e se manifestar, através do nosso trabalho. Que a gente o revelasse, que a gente o descobrisse aqui, a gente o descubra aqui nesse mundo terrestre. Que Mamar, conforme o dito famoso dos nossos sábios no Midrash, que Deus desejou, e esse é um dos motivos e propósitos, o propósito maior da criação, Deus desejou possuir uma morada aqui nesse plano inferior. Deus já é onipresente, mas aqui, aos nossos olhos carnais, Ele não se encontra revelado e faz parte do nosso trabalho, a nossa missão espiritual, e para isso nós fomos dotados dessa chama divina, dessa vela de Deus presente na nossa alma, desse poder de iluminar o mundo. Seja mesmo plano material, plano terrestre, dentro do campo físico, dentro da matéria, revelar e descobrir espiritualidade, divindade, e é para isso que nós fomos enviados para esse mundo, para isso que fomos dotados dessa chama divina, para poder preencher esse desejo de Deus com o propósito da criação, de possuir uma morada onde a sua essência esteja de forma revelada, mesmo nesse plano inferior.